Olha essa história, um celular explodiu no Sede 15 em Ceilândia, olha as imagens aí na tela, foi um fumacê danado. O aparelho derreteu e soltou todas as partes. Os alunos jogaram água e esperaram o celular esfriar. Ainda bem que ninguém estava usando o aparelho ali no momento. Segundo informações, ele estava no bolso de uma aluna que se livrou do celular logo que sentiu o superaquecimento e ninguém ficou ferido. Está aí então essas imagens para você ter uma noção do que aconteceu hoje. E você já deve ter sentido o seu celular, por exemplo, superaquecer, né? Confira agora as dicas de segurança sobre o uso do aparelho. Olha aí. Geralmente é com a bateria. Tem o superaquecimento, então existe a possibilidade do celular pegar fogo. Não é aconselhável jogar água devido à química que tem a composição da bateria. O aconselhável mesmo, primeiramente, é a pessoa se livrar do celular que estiver no bolso ou na bolsa, né? Se possível jogar areia ou terra, seria bem mais aconselhável do que a água. Então a pessoa só dela já descartar o celular para um local seguro, né? No chão, para que nenhuma pessoa chegue perto até que cesse essa reação do superaquecimento da bateria. Isso seria o mais seguro.